Fala galerinha, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente. Estou aqui na Avenida Ricanduba, mas precisamente bem no início dela aqui próxima à sua prefeitura, na altura do número 12.000. Eu estou aqui no espaço, porque esse espaço aqui, ele foi feito, foi inaugurado, tá? Teve um vereador aí, que inclusive é até amigo nosso, que fez esse espaço aqui. O problema foi o quê? Infelizmente o vandalismo que ocorre aqui, ele é muito grande. Então assim, isso daqui foi vandalizado em menos de três meses de uso. Isso daqui seria um espaço pet, tá? E o que a gente briga, o que a gente fica chateado? Gente, aqui não tem fiscalização, aqui não tem nem gente direito. Aqui o pessoal que vem mais é praticar esportes aqui. E assim, eu acho que um espaço desse, um parquinho igual aquele, poderia ser feito em pracinhas movimentadas do bairro, dos nossos bairros mesmo, lá no Riacho dos Machados tem uma pracinha ótima para fazer exatamente esse trabalho, que teria uma fiscalização melhor. Mas o fato nem é isso que eu quero falar para vocês, gente. O fato é que existe muito dependente químico hoje nas ruas, que infelizmente eles fazem isso até mesmo para fazer o consumo das suas drogas, de fato, né? E o que a gente quer hoje aqui, é conscientizar vocês, está vendo esse vídeo, é que o dependente químico e o morador de rua, são dois perfis diferentes, tá? Que a gente está aqui todos os dias na rua vendo, sabe que às vezes a pessoa está na rua não é por conta de droga, é simplesmente por algum erro que aconteceu aí na sua vida. E tem muitos deles que estão na rua, que são dependentes químicos, que tentam sustentar o vício fazendo o quê? Vandalizando coisas públicas. Isso daqui que está aqui hoje foi um dinheiro muito mal gasto. Por quê? Infelizmente não teve, a população não conseguiu usufruir disso. E esse dinheiro que foi mal gasto, ele é meu, ele é seu, ele é do Neto, ele é do Lourivaldo aqui que está filmando. Então é isso que eu quero conscientizar vocês, gente. Dinheiro público é pago com o nosso imposto. Tudo que acontece de obras aqui em São Paulo são os nossos impostos que pagam. Então vão ter conscientização, vão fazer obras em locais que vai ajudar comunidades. Eu não vou gastar um monte de dinheiro para fazer um negócio desse daqui que não tenha, como eu vou dizer para vocês, finalidade boa para a comunidade. A ideia foi até legal, o problema é o local, que não favorece muito. Então, meus vereadores, meus deputados estão vendo esse vídeo. Gente, vai fazer alguma coisa, faça uma coisa, faça uma infraestrutura em torno do local, até mesmo para a comunidade, quando eu usufruir desses espaços e não ficar dessa forma vandalizada, da forma que está. Tá bom, gente? Pensem isso aí que eu estou falando para vocês. Porque nós somos visão, planejamento e resultados.